Olá, meus amigos calcaenses. Hoje decidi publicar um decreto de emergência que permitirá a contratação por 60 dias de uma empresa para iniciar amanhã, dia 7 de janeiro, a coleta de lixo na nossa cidade. É uma questão de saúde pública. Estamos sem coleta de lixo na nossa cidade de forma criminosa, você sabe o que eu estou dizendo, desde o dia 22 de dezembro do ano passado. Não podemos continuar nessa verdadeira sujeira. O método de coleta de lixo utilizado na antiga gestão foi questionado pelo Ministério Público, pois era caro, ineficiente, ou seja, ruim. Isso não vai acontecer na nossa gestão. Aqui as coisas vão ser feitas de forma correta, economizando seu dinheiro e trazendo mais eficiência a todos os cidadãos calcaenses.